Salvo o senhor que é um senador dedicado à educação, saudar os alunos do ensino fundamental da escola Castelinho do Pequeno Sábio de Ceilândia do Distrito Federal. Boas-vindas a vocês que estão visitando o Senado e continuem estudando muito o que o Brasil precisa de jovens que estudem bastante para crescer o nosso país. Muito obrigada pela visita às professoras e aos monitores que acompanham os jovens estudantes da escola da Ceilândia no Distrito Federal. Muito obrigada.